Olá pessoal, aqui é o Marcio Cantinho de Casa e hoje eu estou muito feliz que eu vou ensinar para você um passo a passo super completo, super simples de você bombar a produção de tomates aí, mesmo que você não tenha espaço, mesmo que você possa cultivar aí apenas em garrafa pé. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Já deixa aquele like aí pra mim e compartilha com todo mundo que ama plantas aí. Eu tenho certeza que eles vão gostar demais dessa super dica aí pra você cultivar tomates em garrafa pet e ter uma super produção. Eu espero que vocês tenham gostado aí, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou desse tomatinho lindo aqui pra você cultivar em vaso. Então pessoal, aquele abração pra vocês aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.